Vejam aí a cena do queima, que recebe a urna do Paul Beller e Ted DiBiade, e o Ted DiBiade até diz que não tá tão humilhado assim, porque tem o King Kong Bundy, que é um verdadeiro peso pesado da luta livre, e que foi atrás de Paul Beller numa luta, e o Paul Beller, que não tem mais a urna, olha só o que a urna de Paul Beller virou, colar de ouro, um colar de ouro, que segundo o Ted DiBiade, está no pescoço de Kamey e ficará para sempre, e agora, será que o Undertaker perderá mesmo o seu poder? É a suprema máquina de lutar, que agora tem o poder da urna de Paul Beller como um portão de ouro, e o King Kong está dizendo que cada vez maior e cada vez melhor é a corporação de Ted DiBiade.